Bem-vindos, Nerdinhos, e a todos os fãs de jogos! Aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes. A gente tá no modo Zombies do Black Ops Cold War. E o nosso querido Cabo Mandioca pediu pra eu fazer um resumo do modo Zombies, porque ele tava achando confuso, tá? Antes de mais nada, Nerdinhos, fãs de jogos, tá gravando seus vídeos e fazendo suas lives sem ter a melhor qualidade de som e imagem? Tá dando molinho, né? Nesse mercado competitivo de hoje em dia, é fundamental que você tenha um microfone de mesa. A Fifine mandou aqui pra mim um K669B pra dar aquela testada gloriosa! Todo som que você escutar nesse vídeo é vindo deste microfone. Microfone USB com uma alta qualidade sonora, resistência, né? Todo feito em metal e também controle de ruído. Eu recomendo esse microfone pra você que está iniciando suas atividades no mercado de criadores e streamers. Se tiver interesse em conferir os preços e condições de entrega, tá aqui na descrição o link da Fifine. Segue-me a cal que vai dar bom pra você. Valeu! Então, basicamente, o modo Zombies é o seguinte. Cada vez que você mata todos os adversários, vem uma nova onda de zumbis. A cada abate que você faz um zumbi, você ganha... ali embaixo, ó. Aqui embaixo, aqui, ó. Desse lado. Desse lado aqui. Você ganha créditos, que é aquela moedinha em forma de Z ali. Esse crédito, tá? E esses créditos você usa pra fazer algumas coisas, como desbloquear passagens, comprar itens, fazer updates na sua arma, e etc. Então, o jogo começa aqui nessa área aberta. Você vai eliminando os zumbis. Se você quiser eliminar no modo corpo a corpo, é melhor. Dá mais... Dizem que dá mais dinheiro. Eu acho que é 115 todo abate, independente de qualquer coisa. Mas quem é experiente no modo zumbis, diz pra você usar o corpo a corpo. E o que você precisa fazer no começo é ir abrindo o seu caminho até ali, ó. Instalação, que é um bunker. Tá? Você vai abrir o seu caminho até no bunker. E no bunker, você vai liberar a energia. Você vai ligar a energia e vai desbloquear passagens como essas, ó. Você deve ligar a energia antes. Diquinha! Diquinha! Primeira vez que você deita na frente de uma máquina de compra como essa, você ganha ali, ó. Sem trocados. Tá vendo? E essas máquinas de compra, Vigorol, são os refrigerantes que você consome durante o modo zumbi que te dão update. Esse aqui, correr mais rápido. Correr mais rápido, 50 de vida, tem vários tipos de upgrade. Recarregar mais rápido, que são muito interessantes. Talvez o correr mais rápido seja o mais interessante, junto com a recarga mais rápida e com 50 de vida. Ó, ainda tem um zumbi. Tá marcando ali em cima que é o nível 2. Assim que eu mato todos os zumbis, ó. Já tá no nível 3. Peguei a bombinha só pra ter os créditos extras, né? A gente ganha 400. E aí, destrói mais parede. Vou limpar essa área aqui e a gente vai devagarzinho indo em direção à instalação que é o bunker. A gente precisa quebrar mais isso aqui. Abrir mais uma porta ali embaixo. Acho que vai demorar um pouquinho. Volto daqui a pouco. Tirei o bloqueio de pedras que tava aqui na entrada. Tem zumbi pra caramba aqui. Ali tem a porta do bunker e a gente começa a descer. São mais dois ou três bloqueios até chegar no colisor de partículas onde a gente tem que fazer uma missãozinha pra liberar uma máquina chamada Soco na Lata. Que a tradução, como vocês podem ver, não tem tanto a ver com a tradução original. Que seria Pack-a-Punch. Pack-a-Punch é quando você fala de uma pessoa que tem um soco muito poderoso. E essa máquina do soco poderoso ela é utilizada pra fazer P-Date na sua arma. Outra coisa, essa 12 que eu tô usando é a 12 azul que você pode pegar na parede no começo do jogo. Custa 2 mil créditos e honestamente recomendo. Depois que você faz o Pack-a-Punch nela, ela vira automática e é uma das armas que até o mid-game é muito, muito forte de ter. Ali tem mais uma porta, a gente liga a energia e começa a fazer uma espécie de missãozinha. Beleza, abri a porta, vou ligar a energia e vai começar uma pequena missãozinha aqui que é de estabilizar o colisor de partículas. Tem dois controles nos dois terminais e depois nós precisamos entrar dentro de um portal e achar um negócio chamado peça de máquina. Com a peça de máquina nós criamos ali embaixo uma arma que é o Pack-a-Punch, tá? Que é a arminha de P-Date da galera. Beleza? Então, investiga a anomalia. Uma fenda dimensional. Então, aqui, a anomalia. Nós vamos entrar dentro do portal do Ether e a gente faz um caminho agora que é um caminho que eu já estou correndo aqui porque eu sei o caminho. A gente vai passando aqui por cima. Por enquanto, não tem onda de zumbi. Dentro do portal do Ether tem esses cristalzinhos aqui rosas que dropam colete, dropam itens se você quiser, munição, etc. Pode aproveitar para farmar um pouquinho dentro do portal do Ether. Não muda muita coisa, não. Entra nesse buraco, vai até ali embaixo no bunker onde tem a peça de máquina e constrói o Pack-a-Punch. Tá aqui, peça de máquina. Peguei. Tem um dog aqui, maldito. Não me importo. Constrói a máquina. Acabou a missão agora você precisa de 5.000 para fazer update na arma. Inclusive, fazer update nessa arma aqui, a 12 azul da parede. É muito bom. Muito, muito bom. Bom, galera, aqui a gente já está na onda 8 e eu vou mostrar para vocês uma tática bem efetiva para se lidar com zumbis que é o famoso fazer rodinha. Vai fazendo rodinha assim, vai circulando uma área deixando com que os zumbis se amultuem e uma hora que você estiver disposto você vai e explode todo mundo. Usa um equipamento, uma granada, uma mina e aí você tem um melhor aproveitamento de recursos, gasta menos munição, essas coisas. Os zumbis vão ficando mais rápidos principalmente de onda para onda, o que é bem interessante, mas essa tática ainda sim ela é muito eficiente mesmo nas ondas mais avançadas. Agora eu só vou mostrar para vocês aqui o pack-a-punch, você vem na máquina, você faz o upgrade na arma para o nível 1, a munição da shotgun foi para 21, ela ganha esse barulho de laser, o dano dela foi para 500 e a recarga dela recarrega 5 balas de uma vez. Aqui tem um NPC que é muito importante também, que é o NPC do colete, tá? E é basicamente isso, você vem aqui e você usa a sua você usa a sua sucata para comprar colete. Além disso, a shotgun melhorada ela é automática, tá? Você segura o botão e ela sai despejando os tiros na galera. Não tem muito segredo daqui em diante, queridos, nós já estamos no nível 10 de dos zombies e a cada 5 níveis você tem a possibilidade de extração. Para quem está acostumado com a palavra é o seguinte, vai vir um helicóptero e a gente tem a chance de escapar, de ser extraídos. E aí você se diverte com o seu squad de 5 em 5 níveis vai surgir a possibilidade de extração. Também tem um rádio lá em cima, se eu não me engano, não sei se ele fica ativo o tempo inteiro que você usa para chamar o helicóptero, porém, é... Ah não, o helicóptero é justamente a extração, fica bem aqui, fica bem aqui esse rádio. Então, a cada 5 níveis você tem a possibilidade de finalizar o jogo tendo recompensas. Você não ganha tantas recompensas se você simplesmente morrer, se você continuar jogando até falecer. Beleza? No último gameplay, eu já deixei passar um pouquinho do easter egg, que é quando aparece o primeiro boss verde, ele dropa um cartão chamado de keycard, um cartão amarelo, o editor vai colocar na tela para você não perder, não tem como se distrair muito, não tem como deixar passar, um cartão amarelo brilhante chamado keycard. Você precisa pegar esse cartão, vir aqui onde tem esse míssil, essa ogiva nuclear aqui, nós temos um compartimento que é o armário de armas, você insere o cartão e dropa isso aqui, que é o controle remoto do DAI, beleza? A gente pega o controle remoto do DAI e vamos nos dirigir até um lugar que tem a arma, a Wonder Weapon. Então nós temos aqui no cantinho a arma, beleza? Vamos dar uma voltinha aqui, caramba, tem muitos zumbis, vou morrer, vou morrer, ai Jesus, ai Jesus, ai Jesus, ai vai passando os zumbis aqui na porta, vai passando os zumbis aqui na porta, ai meu Deus, ai meu Deus, armazenamento completo, você vai lá e aperta de novo e ele quebra a porta. Então é isso, estou com a arma na mão, meu Deus, para quem perdeu, é o seguinte, é na parte de baixo, aqui da escadinha do começo, né, essa escadinha que você sobe aqui no começo, na parte de baixo aqui, você tem a possibilidade de interagir com o DIE aqui, que é a arma, e a arma, suga a alma do zumbi através da porta e depois derruba a porta, dessa forma, você está tranquilo. Aqui você, com o botão direito, suga a alma do zumbi e com o botão esquerdo, você joga uma bomba, beleza? Essa é a arma do easter egg. Em relação ao Wonder Weapon, a arma especial que a gente te ensinou como desbloquear, existem quatro munições para você desbloquear no modo zumbi e eu não vou ensinar como fazer, é um vídeo bastante longo, são informações bastante detalhadas, se você quiser acompanhar e descobrir como faz para desbloquear cada uma dessas munições de gelo, de raio, de fogo ou de veneno, você pode acompanhar no vídeo do Hayashi que terá o link na descrição. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal, lives todos os dias em twitch.tv barra joga como ogro, deixe o seu follow no instagram arroba joga como ogro, a gente está chegando em 10 mil pessoas para dar uma raça para cima, beijo do ogro, até a próxima. Tchau, 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 tchau.